Me chamam de Walry, vou liberar a tempestade, a terra dorme, mas segue viva, ela desperta com o meu rugido, com o meu trovão eu a convoco. Que a tempestade nos guie em meu despertar, reparto montanhas com o meu rugido, tempestade surja. Eu sou imortal. Pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva, ou seja, sem esforço nenhum, apenas por deixar o aplicativo aberto, que é a Rony Game. Para quem se inscrever utilizando o link que eu colocar na descrição, você vai começar com os 5 dólares, sendo que o saque mínimo é de 20, o aplicativo realmente paga. E você, já dentro da plataforma, poderá convidar outras pessoas, aonde elas vão receber esses 5 dólares, porque você só recebe se for convidado por alguém que já utilize. E você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente. Então, quanto mais aquela pessoa utilizar a internet, maior você vai ganhar. Beleza? Então, deixo aí essa recomendação. E vamos agora para a Gameplay. Obrigado. Valeu. E aí, rapaziada, suave com vocês, beleza? Vou lhe suavão aqui mais uma vez. Estamos contra um Trindamer. Cara, Trindamer é uma matchupzinha chata no começo. Você tem que ter cuidado nos níveis iniciais, porque o Trindamer, ele tem um dano base alto. Você se acha selvagem, Trindamer. Ele tem um dano base alto. E aí, normalmente, o Trindamer, ele upa a habilidade Q no nível 1. Então, quanto menos vida ele tiver, maior o dano físico que ele vai receber. E, além do cara ter um dano base alto e ganhar AD, baseada na sua vida perdida, ele ainda causa dano crítico. Ele deu aqui um crítico de 141 de dano. Sorte que eu estava de escudo, mas ele dá muito dano no começo do jogo. Depois, a matchup fica bem de boa. Mas, no começo, é normal que o Trindamer, ele venha dominar a Lane Phaser. Mano, ele está com 50% de crítico, cara. Isso é ridículo. Eu lembro que, antes, o Trindamer, ele ficava com 35% de crítico. Agora, ele pega 50, velho. Isso é ridículo. É muito imoral isso aí. O cara não tem nenhum item. É que ele está bem passivo. Mas, é... Um Mono Trindamer mesmo, o cara, ele foda-se. Ele sabe que o boneco dele dá mais dano. E ele começa de lâmina aí, é que ele cura pra caralho mesmo. Então, ele tem muito dano, cura. E é um campeão que tem muita vida base, ó. Ele tem mais vida do que eu. Ele tem 1040, eu tenho 990. Ele tem 51 de vida a mais. E ainda ele tem cura, né? É bem chatinho essa matchup. Tempestade, surja! É um Zed lá. E aqui. Beleza. Eles tem um Zed Django. E um Kassadin lá. Ih, aqui acho que eu morri, rapaziada. É, aqui. Aqui eu morri. Ah, caramba. Eu tava com 146 de vida. Se não tivesse gritado, eu tinha saído vivo. Porque ele tava dando 93. Mas tá bom. É assim mesmo que joga 33 da merda aí, desse jeito. Beleza, vamos lá. Vamos querer fechar aqui manopla. Depois que a gente fecha manopla, fica bem mais de boa. Tem algumas matchups que elas se transformam muito depois que você fecha uma manopla. Ó, matchups como 7, WW. Elas são bem chatinhas. Só que depois que você fecha a manopla, aí o jogo vira. Não estremece as fundações do jogo. Acho que a de WW é a que eu consigo, assim, pensar com mais clareza. De que quando você fecha a manopla é que tem a maior diferença. E o WW, quando você joga contra um bom WW, ele consegue ficar ali spamando bem o E dele e usando corretamente o Q. É fácil de você dominar essa mecânica, mas ela é bem irritante de ser jogada contra um campeão como o Volibear, que não tem mobilidade. Aí é muito chato. Sabe o que é chato? É que Trindamere, por mais que ele fique atrás, ele é um campeão que ele explica muito bem. Então ele consegue ser um cara relevante mesmo estando 0-5. Ele tem ult e está estacado. Eita, ele foi para as largas. Ele tem ult, né? Acho que dá para mim virar nele. Nossa, ele não esperava tomar esse dano. Aí ele não ultou. Mas mesmo se ele tivesse ultado, acho que dava para mim acompanhar ele e esperar a habilidade acabar. Bom, mas ele não esperava esse dano e não ultou. Ele morreu. Ele morreu aqui de graça, tá? Se ele tivesse ultado, é, provavelmente ele não ia morrer. Era só ele segurar bem o E dele. E aí eu não ia conseguir acompanhar, já que eu tinha gastado a minha ult. Beleza, vou tentar pegar aqui pelo menos uma barricada. Pegamos uma aqui, uma barricada. E estamos com o mesmo farm. Então, estamos bem, rapaziada. Só estou sem mana, o que é meio triste. O problema nem é tanto a vida, já que a gente consegue se curar muito, quanto menos vida tiver. O problema é a mana mesmo. Ele tem ult, então ele pode tentar me daivar aqui. Eu vou tentar me curar aqui nele. Beleza, ele pegou barricada. O Wyvern, ele está aqui pela topside. Quero só me curar aqui mesmo, no mínimo. Nossa, eu ainda errei. Eu errei o mínimo. Ó, o Wyvern, ele está por aqui. Ih, nossa, ele vai morrer. Nossa, muito azar. Eu estava sem mana. Se não fosse o Wyvern, eu tinha morrido aqui. Agora o cara ficou muito triste, hein. Na hora de usar ult, ele não usa. E na hora que não é para para daivar, ele daiva. Esperar aqui logo. Beleza. Contra campeões que dão muito... Eu vejo seu espírito. É, que, e depende, né, de auto-ataque para dar dano, a gente sempre fecha aqui a bota água calvanizada. Antes, lá no... Na season passada, era a lei sempre fazer bota ioniana, porque ela dava muita... Muito CDR. E a gente não buildava a runazinha azul, que ela dá CDR. Então, era primordial. Até porque a build que a gente fazia era aquela build AP, que tinha muitos itens que não tem CDR. Como quebra-cascos e tal. Aí, a gente compensava a falta de CDR no quebra-cascos, buildando o Zed aqui. Mas eu estou com muita armadura, então não vai... Causar muito dano em mim. Só que agora, como ela está mais nerfada, o CDR da bota... Compensa... Que, amigo... Como está nerfado o CDR, né, da bota... Aí, compensa... Ué, o cara, ele só desistiu, nem quis ultar. O Zed abandonou ele. O Zed desceu. Aí, nem compensa mais... Você buildar, assim, a bota de CDR. Só quando você está muito forte. Quando você está muito forte, aí até que compensa, mas... Quando está um jogo ali equilibrado e você vê que a bota de armadura faz diferença, Então, sempre escolha ela. Então, quando você está contra campeões que dão muito auto-ataque... Fiora, Tryndamere, Jax, esses campeões assim... WW... Sempre faça a bota galvanizada. Essa terra foi domada. Eu a libertarei. Opa. Ó, só essa troca aqui curta. Ele tem ult, por isso que ele está assim. Nossa, e se ele ficar, ele morre. Ai, coitado. Nossa, tá muito feio aqui para o Tryndamere. Mas, me preocupa aquele caçadinho ali. Meu mid é uma Aurora, então... Campeão lançou há pouco tempo. O pessoal fica testando. Aí, você já sabe, né? Eu lembro uma vez, eu estava jogando uma partida. Foi uma das poucas ranqueadas. Eu não sou muito de jogar ranqueada, não, rapaziada. Quem acompanha só sabe que eu gosto mais de jogar uma flex, uma normal game, mais ranqueada mesmo. Eu não gosto muito de jogar, não. Porque, às vezes, o cara se estressa por besteira. Aí, mano, se for para me estressar... Porque, assim, jogar... Se eu não estou ganhando dinheiro com isso, se não é o meu trabalho jogar LOL, eu só estou perdendo tempo. E aí, eu vou perder o meu tempo com algo que me estressa? Não, né? Opa! Vim só pegar aqui o patrocínio. E aí, uma vez eu fui jogar ranqueada. Foi bem no dia que lançou a Zeri. Aí, o que é que caiu no meu time? Uma Zeri mid. Nossa, o cara foi muito campado pelo nosso jungle. Acho que ele devia estar jogando o duo. O cara foi muito campado. E, mesmo assim, ficou 0 barra 4 aos 18 min. Mesmo sendo campado. Beleza, o... O Tryndar vai pegar ali. Barricada, mas eu pego aqui. Levei outra torre. Eu levei a torre do top e a torre do mid. Tá bom demais. Será que ele vai ficar ali, o Tryndar? Acho que não. Caramba, o Zed tirou a minha wad. Que porra, né? Eita, o Ivern ali. O foda é que é... Opa! Vou pegar aqui esse redzinho. Zed, Aurora, Lilia, sim. Eles são campeões... Akali, Katarina. São campeões muito difíceis de você grudarem neles. Então, às vezes, quando vocês estão em uma teamfight. Compensa mais você utilizar o seu W em um campeão que tá ali fazendo o front. Um campeão que é fácil de você... Pegar ali o stack do seu W do que você marcar um campeão como Aurora, Singed, Akali, Katarina, Zed. Esses campeões que tem muita mobilidade. Acaba não compensando você marcar o seu W neles. Porque, mesmo que não seja o seu alvo, o mais importante é a cura que você ganha no seu W. Faz muita diferença a cura do seu W. Então, se você tiver ali uma teamfight, às vezes compensa você utilizar o seu W. Sei lá, mano, num Orn, num Sion, num Nautilus, num Alistar. Esses campeões assim mais... Fáceis de você grudar. Em vez de você marcar um Zed, um Kassadin, uma Akali, Katarina. Esses campeões que tem muita mobilidade. Porque se você marca o W em um Zed, e aí o cara sai da fight e você tá com pouca vida, você não vai mais se curar. Você vai ter que marcar um alvo, esperar 3, 4 segundos, pra poder se curar. E aí, nesses 3, 4 segundos, você pode morrer. Então, faz toda a diferença utilizar esse tipo de estratégia. Foda que estamos sem Jango, ou sem ADC, porque o nosso ADC caiu, então ele ficou fora do jogo. Opa! Beleza, a gente faz aqui o que pode. Sabe o que é foda? Eu acho que a gente ainda vai perder isso aqui, cara. Tenho quase certeza. O passadinho tá ficando forte. A bot lane. O nosso ADC, ele caiu. E ele não tem um item fechado, enquanto que a MF lá já tem item. E o Blitz já morreu 4 vezes. E um Blitz, ele faz bem menos numa teamfight do que uma Morgana. A Morgana, ela dá o escudo negro, ela estuna, ela prende. Fora que o Blitz, ele só é eficiente quando... Ih... Ah... Ih, amigo. Opa, vai não, vai não. Só mata ele por conta do slow da manopla, senão... Ele tinha... Atravessado ali a parede. Ah, mano, chega a dar uma raiva correr atrás de... De Zed. Tá bom, Blitz, então. Volta, volta. Caramba, ele foi, hein. Eu não botei fé, não, no Blitz, hein. Achei que ele não ia conseguir pegar. Por isso que eu não quis ir, mas ele pegou. Ou o Zed deixou ser pego porque achou que ia matar o Blitz. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Mano, eu tô 8 barra 1. A chance de eu perder esse jogo é altíssima. Porque toda vez que eu... Pego... Uma lane phase... Boa... Eu perco. É de lei. Agora, se eu tiver, sei lá, mano... 4 barra 4. Aí é outra história. Mas quando eu tô assim, muito forte... Além do meu time, normalmente o Django e a bot lane... Acaba compensando. Nesse caso aqui, tem sido a bot lane e o mid, né. Porque... O mid é uma Aurora. A Aurora lançou há pouco tempo. Beleza. Fiz aqui... Eu fiz aqui... Não, o nome do item que eu esqueci agora. A Handwing por conta do Trindamé. Mas não especificamente por ele. Mas principalmente por conta da MF. MF, ela tá de cutelo. Mas vai servir contra o Trindamé. É um Trindamé de letalidade. É um Trindamé de letalidade. É um Trindamé de letalidade. Acho que ele vai fazer coletora, né. Eu acho, sei lá. Não lembro outro item que dá crítico e letalidade. Mas assim, eu sou um Volibert. Lá tem um Caçadinho. Tem uma MF fidada com uma Morgana. Então assim... Ó, é... Caçadinho já levou de vala a Aurora. A MF, ela tá muito forte. E a Morgana não vai me deixar grudar na MF. Enquanto isso, tem um Caçadinho que consegue dar muito dano. E fazer com que eu nem encoste nele. Tem um Zed que, né... Vai fazer também a mesma coisa do Caçadinho. Vai dar dano e... Se ele não quiser, eu nem encosto nele. Opa, Caçadinho. Opa, Caçadinho. Venha. Opa, amigo. Ó, ó. Vai brincando. É. Caramba, o pessoal ainda perdeu. Tendo que o Zed e o Caçadinho estavam aqui. É, rapaz, esse jogo aqui já acabou. Ai... Não sei mais como ganhar isso aqui. Porque assim, o... O Ivern, ele é um campeão assim de suporte. Ele não é um campeão pra dar dano. É um campeão... Que vai dar suporte. Só que ele vai dar suporte pra quem? A Aurora não dá pra confiar. Por mais que o boneco seja roubado, você ainda tem que... Saber ali o básico, né? E o cara... Obviamente não sabe. Ele só conseguiu matar o Caçadinho... Quando... O Caçadinho no Eligame. Caçadinho em Eligame é o quê? É um bot. É um lixo, né? Que não faz nada. Não tem mobilidade. Não tem range. Não tem dano. Tem porra nenhuma. Só... O Iok, né? É... É só o Iok. É o único Caçadinho assim que ele consegue fazer funcionar. O Caçadinho... Antes do nível 16. É só o Cade. É o mais que ele vai ganhar. Não tem dano. É só o Iok? É só o Cade Provincial. É só o Cade Provincial. Não tem o que fazer funcionar. Isso é só o Cade Provincial. É tem dano. É só o Cade Provincial. É só o Cade Provincial. e é aqui tem que fazer não rapaziada nossa morreu o iver e o afélio de ult é isso meu adc tem 117 de falha 1 barra 4 e o iven ele fez aquele item lá ap achei que ele ia fazer item de viu se fosse para fazer for a pera melhor ter ido com outro boneco e em vez de com o ivern é malemolência ele fez malemolência não quero dar ff ainda não eu tô 8 barra 2 estou com um cadeia bonito só vou dar ff quando tiver 8 barra 11 tem que fazer agora mais mr eu já tô tancando bastante da dano físico caramba olha isso e dando um físico eu tenho dois itens e uma bota para tancar nossa para que é saúde amigo que desespero e os caras não tinham gastado nada isso aqui vai vai dar ruim isso aqui ai caramba já já é lauta e aí fodeu É, aqui tá feio Minha amiga Caramba, Zedota Toma Ah, é um caçadinho, né, velho, é sempre sem futuro Ah, não foi a cura Mas eu já vi um caçadinho aqui Opa Ah Ai, caralho, foi quase, se não fosse o CC Tinha dado pra mim se curar ali na MF E eu tinha saído vivo Ah, foi quase, foi quase Se eu tivesse um pouco mais de tenacidade Tinha dado bom Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente fez o que pude Mano, dá pra os caras fazerem barão Tem três mortos lá Os dois principais Do time dos caras estão mortos Estão mortos Que é MF, caçadinho Agora já já não dá mais Agora não dá mais não, cara Deuses não morrem Caralho, por que eu tô esperando? Ah, agora Bom, eu vou logo pra acabar o jogo Vamos dar logo FF Esse aqui é uma das formas de você dar FF Os caras demoraram muito Ih, caralho, que porra é essa, Blitão? É, der FF aqui, pessoal Aqui o pessoal do FF com gosto Mano, demoraram muito pra começar o barão Enquanto isso, o Trindamé tá levando tudo ali Por isso que eu digo, ó Trindamé, mesmo que ele fique 0 barra 10 Ele ainda vai fazer estragos Porque ele vai explitar É isso, o cara tá 4 barra 7 É triste demais, rapaziada Cara, eu tô Jogando solo aqui o jogo Infelizmente, eu sou um vovô liber Indo já É, já tô com uma build full aqui Eu não tenho mais pra onde crescer Já tô no meu limite Enquanto isso, o Trindamé Só tem dois itens MF ainda tem item pra fechar Eu não faço mais nada do que isso Infelizmente Já tô no meu limite aqui Ó, o Caçadinha ali Explodindo a férias Olha isso Cara, assim 5 No Hahaha É esse BLEAT Em vez da Morgana Usar o escudo no Trindamé Ela usa nela Isso que é autoestima Aqui, ó MF é um bom campeão pra você Marcar Ela tem flash? Tem flash Ah Quase que eu usei o meu E Nossa, se não fosse o escudo dela Hum Nossa Caralho, foi quase Vai dar logo a FF aqui Então é isso, rapaziada Infelizmente não deu pra tancar esse time Ó, 7k de dano levei 2737 Então é isso, rapaziada Espero que tenham curtido Valeu demais, aquele abraço Tamo junto